Rotarina TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam bem-vindos ao Rotarina TV desta semana, aqui pela sua TVcom, canal 11 da NET, para as cidades da Baixada Santista. Lembrando que pelo facebook.com, barra Rotarina TV, ou pelo canal oficial da Emissora TV com o YouTube, todas as nossas reapresentações, fotos, novidades, estão lá publicadas para todos acompanharem. Na edição desta semana, um convidado especial, recebemos Ronaldo Varela, que é o governador do Distrito 4420 do Rotary International, é o nosso governador acima de tudo, e vai falar hoje um pouquinho desse resumo da gestão humanitária 2016-2017, e especificamente de dois importantes eventos que o Distrito está organizando agora, nos meses de abril e maio, que é a 26ª Conferência do Distrito 4420, e a primeira sessão de negócios do Distrito 4420, um evento pioneiro em nossa região de abrangência aí, que é Cidade de São Paulo, Zona Sul, Grande ABCD, Litoral Paulista e Vale do Ribeiro, aí aglutinando todos esses clubes que fazem parte do nosso distrito. Governador Ronaldo, muito obrigado pela presença. Marcelino, é um prazer muito grande estar aqui no Rotary na TV. Pessoal, o governador esteve conosco aqui em 2015, quando produzimos essa edição nesta semana, achávamos que tinha sido ontem, mas não, foi em 2015 que o governador esteve aqui conosco, nem era governador ainda, estava preparando o seu início de gestão, e Ronaldo, passou rápido, não é isso? Com certeza, Marcelino, passa muito rápido. A preparação, são dois anos e meio antes de assumir a preparação, e depois nós assumimos, e quando eu acordei hoje, estamos aí há 60 e poucos dias aí para terminar nosso ano rotário. Então, tudo acontece muito rápido, mas temos muitas coisas para fazer ainda este ano. Legal, a gente vai ter a oportunidade de conversar com o governador Ronaldo, todos acham, né, ah, clima de apaga-luz, né, 60 dias, 50 dias, não. Ronaldo vai poder contar que essa reta final realmente, quando terminam as visitas oficiais, as posses nos clubes, ele reservou ainda inovações para o nosso distrito, obviamente, amparado por toda uma equipe, ele vai fazer esses reconhecimentos, e dois eventos sensacionais preparados agora para esse finalzinho de gestão. Governador, a gente sabe que o senhor teve aí alguns privilégios, né, mas você, não vou chamar de senhor, vou chamar de você, o Ronaldo Varela é um governador jovem, acima de tudo é íntimo o nosso também, então você cabe melhor. Você teve o privilégio de receber o presidente do Rotary International na sua gestão, que foi o John Jeremy, né, você que esteve com ele na Assembleia Internacional de Rotary, né, quando ele criou o lema da sua gestão, onde vocês receberam aquele apelido carinhoso de All-Star Team, e você teve a oportunidade agora em fevereiro, ele visitar o nosso distrito e visitar os 90 anos do Rotary Clube de Santos. Fala um pouquinho da emoção de ter recebido ele aqui. Então, você imagina que o presidente do Rotary Internacional tem uma agenda extensa, que ele vive o tempo todo viajando, e nessa agenda ele conseguiu ainda passar uns dias aqui com a gente, no nosso distrito. Tivemos a oportunidade de inaugurar um projeto de subsídio global na Casa da Esperança, uma coisa maravilhosa, e com a presença dele, né, ele estava lá cortando a fita de inauguração do projeto. Então, isso nos enche de orgulho, né, recebeu a nossa maior autoridade, e numa data tão especial que foram os 90 anos do Rotary Clube de Santos. Isso é uma coisa, assim, para se guardar uma lembrança muito gostosa de poder estar com o nosso maior líder, aqui compartilhando com as nossas conquistas. Legal, vou pedir para a produção jogar um pouquinho destas fotos. Nós temos imagens do John German lá na Casa da Esperança, onde ele fez aquele ato simbólico de plantar uma árvore. Aí, ó, ele já prestes a plantar aquela sementinha ali no quintal da Casa da Esperança, ali, né, na área de entrada ali do complexo que também foi inaugurado, que é um complexo de onotologia, onde tem ali uma sala de diagnóstico por imagem, onde foi inaugurado também um escovódromo e um novo consultório onotológico, e o Ronaldo teve este prazer de acompanhar o John German nessa missão. Governador, além dessa importância, nada mais emblemático que um presidente mundial de Rotary inaugurar um projeto de subsídio global, né, visitar o distrito, visitar um clube, num momento tão especial que foram os 90 anos do Rotary Clube de Santos, mas, acima de tudo, qual foram as impressões que o Ronaldo sentiu, que o John German levou do Brasil, especificamente do nosso distrito? Olha, eu tenho certeza que nas andanças que o nosso presidente teve aqui, não só na nossa cidade, como no nosso distrito, né, que pega São Paulo, todo a BCD e o litoral, ele viu que o nosso distrito trabalha muito, que o rotarismo brasileiro, ele realmente leva a sério as coisas que faz, e fazemos coisas grandiosas. Eu tenho certeza que ele levou na lembrança dele coisas muito boas e positivas que nós fazemos para impactar na comunidade. Legal, a gente teve a oportunidade de acompanhar esta visita lá na Casa da Esperança, e a gente teve lá um momento de tradução simultânea do discurso do presidente, e quando perguntado o que ele havia achado da Casa da Esperança, ele até, a gente sentiu que ele se emocionou na sua fala, ele até citou um projeto na sua cidade natal, na sua comunidade, acho que em meados dos anos 80 ou 70, onde ele disse que algo semelhante era feito pelas crianças com necessidades especiais, e valorizou muito a Casa da Esperança nesse sentido, dizendo que nós, os rotarianos que ali colaboram, estão no caminho certo. Isso é muito bacana, né, Ronaldo? Com certeza. Ele, na fala dele, ele disse que ele fazia parte dessa entidade lá nos Estados Unidos, que fazia um trabalho muito parecido, e isso fez ele recordar, né, dos tempos lá de ajuda que ele fazia lá para aquelas pessoas que necessitam, e sempre que nós lembramos de tudo de bom que nós fazemos, isso nos deixa muito emocionados, né, então eu tenho certeza que nós trouxemos boas recordações para ele. Legal, e assim como o presidente do Rotary International viaja vários países, o governador viaja vários clubes. Nós temos uma área de abrangência aí com 16 municípios, né, governador? 18 municípios. 18 municípios, são 80 clubes de Rotary, perto de 2 mil rotarianos. Fala um pouquinho dessa quilometragem rodada. Você abandonou o emprego, abandonou a família, ou não? O emprego te abraçou, a família te abraçou, e você conseguiu cumprir a missão, né, Ronaldo? Como o John German viu o nosso projeto na ponta aqui e ficou grato por tudo, o governador visitando cada clube também consegue presenciar pessoalmente o que o clube está fazendo, e às vezes não aparece, né? É, realmente, quando nós temos a oportunidade de poder visitar cada um dos nossos clubes e ver quantas coisas maravilhosas esses clubes e esses rotarianos, né, porque os clubes nada mais são que a união de vários rotarianos, nos deixa muito cheio de orgulhos de ver que nós estamos fazendo a diferença em nossas comunidades. Clubes pequenos, clubes grandes, todos eles impactam positivamente na comunidade. E nesses, vamos dizer assim, quase dez meses aí já completos de trabalho rotário, nós temos tido a oportunidade de conhecer coisas maravilhosas, fizemos todas as visitas, como você disse, né, são quase 80 clubes, e realmente é uma quilometragem muito grande e isso nos enche de orgulho de poder representar esse que é um dos maiores distritos do Brasil. Legal, governador, e obviamente essa tarefa, ela não tem êxito se não tiver um apoio familiar, né? O governador, obviamente, na sua empresa ficou muito ausente e no âmbito familiar, a sua melhor metade, é isso? A melhor parte. A melhor parte de você lhe ajudou, né, Ronaldo? Não teria como realizar essas visitas, essas postas sem o apoio da Mônica, né? Exatamente, é, a nível de trabalho, eu faço parte de uma empresa familiar, então eu tenho todo o apoio da família, meu irmão, minha irmã, meu filho, meus sobrinhos, todos nós juntos conseguimos administrar a empresa, mesmo eu não estando ali perto. 100%, né? É, eu acompanho tudo o que acontece, mas pouco tenho ido na empresa, sabe, é tipo assim, eu vou uma hora ou duas por dia, quando dá, mas a dedicação total é o rótere mesmo. E a família, a família, mais especificamente a Mônica, uma pessoa que está sempre me apoiando, sempre do meu lado, meus filhos nos apoiam, gostam, participam ativamente de tudo que nós fazemos, então, família é fundamental para que a gente tenha um bom andamento durante o ano rotário. Legal, e governador, a gente sabe que o país viveu um momento de retração econômica, partindo para a recuperação econômica, né, mudanças significativas para acontecer, reforma trabalhista, reforma da Previdência, e isso obviamente acaba impactando no mercado corporativo, nas famílias, nas entidades de classes, nos clubes de rótere e aqueles que também não são de rótere, porque acaba afetando o quadro social, né, acaba afetando o ingresso de novos membros. Eu queria que o governador fizesse um breve resumo sobre as metas, o distrito esteve bem, quadro associativo, um resumo que, tirando aí entre mortos e feridos na situação que o Brasil vive, eu acho que o distrito acabou até tendo um desempenho bacana nesse período. Fala um pouquinho desse resumo, fazendo algumas também, alguns reconhecimentos, a gente sabe que teve subsídios do âmbito global sendo auferidos, tivemos clubes em São Vicente, em Santos, no ABCD também, é muito bacana de saber que todos estão se movimentando, né? É, como você bem disse, nós estamos vivendo um momento bem delicado, né, econômico, na economia, na política, e isso tem refletido nas pessoas, que precisamos estabelecer prioridades. Mas nós temos visto que os rotarianos são pessoas extremamente dedicadas, são pessoas que dão de si, sem pensar em si. Então, nós temos visto que, embora as dificuldades existam, nós continuamos trabalhando, nós continuamos fazendo bem, porque, se para nós está difícil, imagine para aquelas pessoas da comunidade que nós ajudamos, como essa situação não está muito pior. Então, temos trabalhado bastante com a ajuda dos rotarianos, as dificuldades sempre existiram, sempre vão existir, mas nós somos sempre abençoados por pessoas que, na hora certa, nos provém daquilo que nós necessitamos, e nós temos visto que nossos projetos continuam acontecendo, continuamos contribuindo para a Fundação Rotária, continuamos trazendo novas pessoas para o Rotary, precisamos trazer mais, pois a nossa força de trabalho são as pessoas. Então, quanto mais pessoas tivermos, melhor. Mas continuamos fazendo muitas coisas grandiosas. Nós estamos recebendo agora os relatórios dos projetos de subsídios distritais que nós distribuímos para os clubes, então, nos enche de orgulho saber tantas coisas boas que estamos fazendo. Tivemos a entrega de dois subsídios globais, um foi em Santos, na Casa da Esperança, outro foi em São Vicente, através do Rotary Club São Vicente Antônio Emerique. E isso nos enche de orgulho, saber que todo o nosso esforço está sendo recompensado com a vinda de recursos para nós podermos fazer projetos. Legal, governador. Então, a gente sabe que a situação, às vezes, é complicada, fecha um clube, sai um rotariano, mas acaba vindo um clube novo, chegando um companheiro novo, e aí a roda gila, isso é muito gratificante saber. O governador podia adiantar para a gente se algum clube novo vai pintar na área, como é que está estas negociações? O distrito vai ganhar um novo clube? Então, nós temos um clube que está aí no forno, que até agora, em maio, com certeza, ele já vai ser inaugurado, vai ser constituído oficialmente, vai ser mais um clube lá na cidade de Mauá. Então, isso nos enche de orgulho, saber que tem pessoas que estão trabalhando para desenvolver o Rotary ainda mais. E legal, quando surge um novo clube, pessoal, surgem novos projetos, novas lideranças, novas pessoas e, obviamente, novas comunidades beneficiadas acima de tudo. No segundo bloco, o governador Ronaldo Varela vai falar um pouquinho da 26ª Conferência Distrital e da primeira sessão de negócios do Distrito 4420. Rapidinho, a gente vai fazer intervalo. Então, voltamos já, pessoal. Tela Flor, camisetas promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor, camisetas promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. Rua Campos Melo 43, Vila Nova Santos, São Paulo. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de um milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio Acesp, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo Voltamos com Rotary na TV recebendo essa semana Ronaldo Varela, governador do Distrito 4.420 do Rotary International. A gente tem um evento significativo que acaba coroando o finalzinho da gestão em Rotary, que é a Conferência Distrital. E esse ano, governador, é a 26ª Conferência. Também temos os 25 anos do Distrito 4.420 e várias outras atrações. Fale um pouquinho de todo o trabalho de preparar esse evento. Então, a conferência é o fechamento com chave de ouro do nosso ano rotário. Então, nós estamos trabalhando muito para fazer uma conferência inesquecível. Temos nos dedicado bastante, você tem nos ajudado, temos uma equipe especialmente cuidando disso. Vamos ter vários eventos, vamos falar sobre Rotary, vamos ter palestras motivacionais, vamos ter convidados palestrantes especiais, como o Pondé, Marcos Caldelay, que foi presidente da Bombril aos 36 anos, vamos ter também o César Romão, que é um rotariano, conferencista. Então, nós vamos trabalhar bastante para que esse ano seja inesquecível. Vamos ter também muito companheirismo, vai ser uma coisa muito gostosa. Vamos ter um show de talentos, é imperdível, é uma novidade, umas modificações que nós fizemos nesse show de talentos, que tenho certeza que vai envolver muitos rotarianos, todos vão sair de lá muito alegres, muito contentes com tudo que vai acontecer. E para fechar com chave de ouro, nós vamos ter o nosso baile, o All Star Team, Baile das Estrelas, onde nós vamos ter a entrega do Oscar, vamos ter todos lá fantasiados, como grandes artistas do cinema, da TV, do teatro, o que o rotariano quiser vestir lá, vai ser uma coisa muito, muito legal. Legal, a gente vai vir para a produção colocar na tela o convite de divulgação da conferência, ela é aberta para todos os rotarianos, obviamente, governador, mas as pessoas acabam levando convidados, pretendentes a rota e familiares, e vai acontecer lá no complexo do Hotel Monte Real, na cidade de Águas de Lindóia. Qual é o período da conferência? Está ali na tela do dia... 25 a 28 de maio, no Monte Real. No Monte Real, no Hotel Monte Real, na cidade de Águas de Lindóia, é um grande complexo lá, é um resort, então toda essa programação que o governador falou, que é o Oscar do Baile das Estrelas, o Boteco do Governador, grandes palestrantes, Luiz Felipe Pondé, o Marcos Scandelay, o próprio César Romão, são conteúdos, pessoal, que fogem do dia a dia de Rotary. Obviamente, tem as plenárias, as reuniões que falam de Rotary, sobre desenvolvimento de quadro social, sobre metas, desafios, mas a grande sacada da conferência é trazer um conteúdo externo também, para que o próprio Rotaryano ou o familiar visitante consigam ter uma atração ali que lhe acrescente algo na vida pessoal. E o Luiz Felipe Pondé faz muito bem isso, quem acompanha na rádio ou nas suas colunas, sabe o quanto ela é importante quanto filósofo, jornalista. O Marcos Scandelay com essa experiência de ter administrado o grupo Bombril, tão jovem, com 36 anos de idade, e o César Romão, que dispensa comentários como conferencista e rotariano. Assim, muita coisa boa para o aprendizado de todos, né, Governador? Com certeza. Estamos trabalhando muito para que todos que estiverem lá, e eu espero que todos os rotarianos do nosso distrito estejam lá, porque vai ser um momento inesquecível, vai marcar o nosso ano rotário. Legal. E quem tiver oportunidade nas mídias sociais, no facebook.com.brotary4420, que é o endereço do distrito no Facebook, vai poder assistir lá um vídeo que o Governador e sua esposa Mônica gravaram, especialmente convidando para esse evento. Muita ansiedade para o Baile das Estrelas, né, onde os clubes prometem aí muita criatividade em suas fantasias, como o Governador falou, com o astro da música, do cinema, do teatro, enfim. Enfim, cada clube vai ter a criatividade para se fantasiar da melhor forma. E a Mônica havia falado para a gente que vai ser feito o Oscar, né, do Baile das Estrelas, então a gente está guardando as sete chaves desse segredo ainda, mas vai ser por categoria, por melhor fantasia, a gente ainda está definindo, então o companheirismo vai prevalecer acima de tudo. E, Governador, tem um show, uma atração surpresa também, que só o Governador e a Mônica sabem quem é, por enquanto. Isso aí, por enquanto é surpresa. Ninguém sabe se é um astro da música, da televisão, do teatro. O stand-up comedy, mais a conferência, enfim, reserva esse momento especial, que é uma atração surpresa no final do evento. Governador, além de marcar o final da gestão, na sua opinião, qual o principal objetivo da conferência em si? É um momento de reflexão também, de olhar para dentro do Rotary. O que você espera enquanto líder do distrito neste evento? Então, na conferência, nós reunimos todas as nossas lideranças e falamos sobre Rotary, sobre tudo o que está acontecendo a nível de distrito e a nível mundial, pois nós estamos passando por grandes transformações. Então, é um momento que nós trazemos pessoas capacitadas para falar não só sobre os nossos assuntos rotários, mas também falar sobre o que está acontecendo no mundo. Então, é um momento onde nós podemos trabalhar muito diversos assuntos de interesse de todos. Vai ser um momento muito especial. Estamos aí, com certeza, trabalhando para que todos saiam de lá extremamente satisfeitos com tudo o que nós estamos fazendo este ano. Rotary4420.org.br barra conferência, tem lá o formulário de inscrição, todas as opções de hospedagem, para que todos façam suas inscrições na conferência distrital, comemorando 25 anos do Distrito 4420. Falando em inovação e transformação no mundo que não para de se movimentar, Governador, a sua equipe bolou a primeira sessão de negócios do Distrito 4420. A gente vai colocar na tela aí também o material de divulgação deste evento. Apoio importantíssimo do SEBRAE São Paulo e da Porto Seguro, como co-organizadores e apoiadores deste evento. Governador, por que organizar uma sessão de negócios com o público-alvo em Rotary? Qual foi o objetivo? Então, para você entrar no Rotary, você tem que ter uma profissão. Você tem que ser líder em alguma atividade profissional. E com essa feira de negócios, com essa sessão de negócios, nós vamos colocar os rotarianos em contato, para que eles possam desenvolver relacionamento entre eles. Pois, como você disse em algum momento, além de a gente fazer o bem, nós também trabalhamos. E eu acho que a sessão de negócios que nós vamos fazer de forma pioneira é um novo marco dentro do rotarismo, porque nós vamos incentivar para que os rotarianos se beneficiem, que eles troquem ideias, que eles troquem cartões, que eles mostrem o que eles fazem, para que todos saibam. Legal, pessoal, porque às vezes a gente está em Rotary e não sabe o que o outro faz profissionalmente. E às vezes você está com um problema comercial para resolver, um problema de saúde, e não sabe que o companheiro do Rotary que está ao seu lado é o médico, é o empresário naquele segmento que você está precisando ou está demandando uma solução. E o mais legal de tudo que o governador nos contava, no momento da sessão de negócios, o rotariano vai poder ter a oportunidade de saber que o outro rotariano que é empresário tem uma solução de mercado que às vezes não vai resolver do ponto de vista comercial, mas vai resolver do ponto de vista de um projeto social. É aí que a informação, quando ela se trança uma na outra, acaba se tornando interessante, né, governador? Exatamente. Nós vamos propiciar para que os rotarianos se conheçam profissionalmente, realmente, e que eles possam gerar negócios, gerar indicações, que eu acho que o mais importante do que gerar negócios é você saber que você tem pessoas confiáveis que você pode indicar. E tem uma surpresa também que nós estamos desenvolvendo um aplicativo para conectar todos esses profissionais rotarianos e todos saberem a qualquer momento, aonde estiverem, através do seu smartphone, o que cada rotariano faz, o que ele oferece para que ele possa ter um diferencial, ter um plus como rotariano e profissional. Legal, pessoal. Essa metodologia é 100% desenvolvida pelo Sebrae São Paulo. Nós temos aí de 80 a 100 vagas. Então, são várias mesas onde de seis a oito empresas estarão sentadas nessas mesas e elas vão trocar cartão de visita, material de divulgação, e vão ter um minuto de fala ali para divulgar o seu negócio de forma muito rápida e objetiva. E quando a sessão termina numa determinada mesa, obviamente, os participantes daquela mesa acabam rotacionando, mudando de mesa em mesa. A ideia principal é fazer com que os 80, 100 participantes acabam todos falando com todo mundo. E o mais legal, governador, se durante a sessão, que por mesa vai ter um mediador eleito pelo Sebrae, um consultor, um analista do Sebrae fazendo a mediação de cada mesa, durante o network do café de recepção e do café de encerramento, as pessoas também vão ter oportunidade de falar um pouco a mais, que às vezes na sessão não dá tempo, porque o tempo é cronometrado. Então, esse network também é importante no pré e pós-evento. Com certeza. Ali já vai gerar o interesse das pessoas se conectarem. É isso que nos motiva, é saber que as pessoas vão poder se conectar após essa rodada de negócios. Então, isso está nos deixando muito animados, que nós poderemos fazer grandes negócios entre rotarianos. Legal. E é claro que na ponta, o negócio gera interesse pelo rótere, a gente traz um novo companheiro para essa luta, um novo associado, e, obviamente, a classificação profissional é sempre muito importante dentro do rótere, saber o que a outra pessoa faz enquanto profissional, qual é a sua habilidade, a sua vocação dentro do mercado de trabalho. A gente vai pedir para a produção colocar novamente o convite, pessoal. Ela vai acontecer a sessão de negócios no dia 19 de maio, das 8h30 da manhã ao meio-dia e meio, das 8h30 às 12h30. As inscrições estão disponíveis lá no site do nosso distrito, rotari4420.org.br barra sessão traço negócios. E lá tem todas as informações, o formulário de preenchimento. É uma inscrição subsidiada, apenas R$ 50,00 para participar do evento. E, obviamente, todo profissional liberal ou rotariano com o CNPJ formalmente constituído pode fazer a sua inscrição, o profissional liberal com seu registro de classe, seja o AB, CRM, o CRO, enfim, o seu registro profissional na entidade de classe, junto com o seu CPF ou o CNPJ para cadastrar empresa multissetorial, pessoal. Não importa se é um supermercado, se é uma confecção de roupa, se é uma indústria, uma corretagem de imóveis, uma imobiliária, enfim. É uma sessão de negócios multissetorial. Governador, nosso tempo acabou. Faça um breve resumo aí, uma breve despedida de tudo que você imagina que vai acontecer na conferência, na sessão de negócios, enfim. Um minutinho final para o governador. Olha, Marcelino, é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com você. Dizer que estar governador do Distrito 4.420 é uma honra, é que não dá para expressar. Tem sido um ano fantástico, temos feito grandes coisas para beneficiar a comunidade, é claro. Temos visto os nossos clubes trabalharem de forma excepcional, fazendo grandes projetos, ajudando a comunidade. Então, um grande abraço para você, para todos os telespectadores. Até a próxima. Legal, pessoal. E a gente encontra o governador na sessão de negócios do Distrito e na conferência distrital, sem sombra de dúvidas, com essa mensagem aí de entusiasmo do governador, como ele gosta de falar sempre. Estamos todos juntos e misturados, sempre com o objetivo de fazer o bem ao próximo. Pessoal, com essa mensagem a gente termina o Rotary na TV dessa semana. Mais um convidado super bacana na semana que vem. Fiquem todos com Deus. Até lá, pessoal. Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Apoio Tela Flor Uniformes. Apoio Tela Flor Uniformes. Apoio Tela Flor Uniformes.